Era um, era dois, era seis Era um, era dois, era seis Que vieram pra me perguntar Você onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Pensei chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sobra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar, pra cantar Era um dia, era claro, quase em meio Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era a morte em redor do mundo inteiro Era um dia, era claro, quase em meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem descer Só sabia das ondas do mar Que jogaram a viola no mundo E eu fui lá no fundo buscar Se pego a viola eu ponteio Se eu canto não posso parar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Ponteio Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar ponteio Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar ponteio Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar ponteio Ponteio Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase em meio Em serra meu canta já contei Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero não vá demorar Esse dia estou certo, o que vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudado E um novo lugar pra cantar Certo dia que vim pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a violação Que me der agora eu tivesse a violação Que me der agora eu tivesse a violação Uma rosa e um sorvete na mão Juliana seu sonho e uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa filho Zé O sorvete gerou seu coração O sorvete e a rosa e o sorvete E José foi dançando no peito E José Do José brincalhão E José O sorvete e a rosa E José A rosa e o sorvete E José Foi girando na mente E José Do José brincalhão E José Juliana girando Foi 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 girando Amanhã não tem feio, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. Amém.